Oi, eu sou a Guinnessa e esse é o canal Alexandria 21 e eu vou falar para vocês das unidades da USP, né? Caso você não conheça, caso você não saiba, a USP tem muitas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, afinal é uma universidade estadual, então a gente tem os campos espalhados pelo estado de São Paulo. Então, caso você não conheça e pense que só tem a USP da capital, não, tem muito mais por aí, está se expandindo cada vez mais, né, surgindo novos campos, com certeza alguns você nem sabia que existiam e é bom conhecer eles porque, como eu falei já em outro vídeo, dependendo do campus, talvez a nota de corte para o curso que você tem interesse seja mais baixa, então pode ser algo interessante aí para você avaliar, além de que o custo de vida pode ser menor também ou pode ser também ter a vantagem de ser mais próximo da onde a sua família mora, então tem essas coisas aí para se pensar e por isso que é bom conhecer essas outras unidades. Mas eu vou começar já pela mais conhecida, que é a unidade da capital, né, que é o campus capital, que não tem só a cidade universitária, caso você não saiba, porque tem a cidade universitária aqui, né, na cidade de São Paulo, no campus capital, e na cidade universitária tem muitos cursos, né, tem cursos de física, matemática, as engenharias são aqui, tem também medicina veterinária, os cursos de humanas, né, a maioria deles são aqui também, a maioria deles é aqui, olha, concordância, e tem o CRUSP também, que fica no campus, dentro da cidade universitária, né, no campus capital é dentro da cidade universitária, tem também a RAIA, tem o CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, tudo isso dentro da cidade universitária, tem alguns museus também dentro da cidade universitária, tem o Museu de Anatomia Humana, tem o Museu de Anatomia Veterinária, tem, qual mais? De Etnologia, vou ver aqui, peraí, é isso mesmo, Museu de Arqueologia e Etnologia, tem muitas coisas aqui dentro, tem os bandejões também, né, tem o Bandejão Central, tem o Bandejão da Química, tem o curso de Química também, enfim, vários cursos aqui, mas tem também algumas unidades do campus capital que ficam fora da cidade universitária, que são quais? Primeiro, vamos começar pela EACHE, né, que fica na USP Leste, então a parte da USP que fica na Zona Leste é a EACHE, Escola de Arte, Ciências e Humanidades, e lá tem cursos, como o nome diz, de Arte, Ciências e Humanidades, então tem o curso de Biotecnologia, o mais recente de lá, né, da EACHE, tem, na parte Ciências, só pra, né, Obstetrícia fica lá também, tem Marketing, Educação Física e Lazer, tem Educação Física também dentro da cidade universitária, mas daí é só Educação Física, ele é um pouco diferente do da EACHE, que é Educação Física e Lazer, tem também Gestão de Políticas Públicas, Gestão Ambiental, então tem alguns cursos lá na EACHE que não tem aqui no, na cidade universitária, né. Além da EACHE, a gente tem também a Escola de Enfermagem, que fica fora da cidade universitária também, tem a Faculdade de Direito, que fica fora da cidade universitária, fica, na verdade, no centro de São Paulo, ali perto da Sé, então a Faculdade de Direito fica ali naquela região, é um prédio muito antigo, muito bonito, né, é um dos prédios mais antigos da USP, né, que faz parte da universidade, tem também a Faculdade de Medicina, que fica perto da Estação das Clínicas, tem a Faculdade de Saúde Pública, que também fica fora da cidade universitária. Então, é isso que eu tinha pra dizer do Campus Capital, são todas essas unidades, além da cidade universitária, né, porque muita gente acaba sabendo só da cidade universitária, mas o USP tá espalhada por aí. Aí, indo pra outras cidades, temos o Campus Bauru, e ele recentemente veio aí com um curso de Medicina, né, então se você quer prestar Medicina, dá uma olhadinha ali que tem Medicina em Bauru também, além de outros cursos. Tem também o Campus em Piracicaba, um Campus da USP, né, então pra galera do interior, Piracicaba, galera, pensa em Piracicaba. Tem também uma USP em Santos, que é pra Engenharia de Petróleo, se eu não me engano, tem também um Campus da USP em Lorena, que é pra Engenharias, tem várias Engenharias lá em Lorena. Algumas das Engenharias que tem em Lorena, não tem aqui na Poli, né, na Capital, e vice-versa. Tem também um Campus da USP em Pirassununga. Tem o Campus da USP também em Ribeirão Preto, tem muitos cursos em Ribeirão Preto, alguns cursos são tão concorridos quanto os cursos aqui da Capital. Então a gente acaba optando Ribeirão Preto em vez de escolher a USP aqui da Capital. Então Ribeirão Preto acaba sendo ali escolhido pela galera, dá uma olhadinha pra ver se você se interessa. Tem também a USP São Carlos, que ela acaba sendo bem forte nos cursos de Exatos, que tem Engenharias lá, Física também é muito forte lá na USP São Carlos, então dê uma olhada. E tem uns cursos diferentes também, como Ciências Físicas e Biomoleculares, ou é o contrário? É algo assim nesse sentido, então tem esse curso lá, que não é o Ciências Moleculares que tem aqui na Capital. É diferente, tá gente? Bem diferente a estrutura. E tem a outra coisa da USP, que é o Centro de Biologia Marinha, que fica no litoral de São Paulo. Eu pretendo mostrar mais, talvez, se eu conseguir, esses campos algum dia. Quem sabe, se eu for pro interior, conseguir passar pra esses lugares. Eu tento mostrar pra vocês que aqui na Capital já é até um pouco difícil. O que pode acontecer é eu conseguir mostrar, por exemplo, quando tiver algum jogo em algum lugar assim. Deixa eu ver quando eu tiver de passagem. Além disso, lembrando que todos esses campos que eu falei, né? Tem Bandejão também, tem outras coisas lá, que eu falei no começo aqui do Campus Capital, porque o Campus da Capital é o que eu conheço mais. Então eu sei os museus que têm, eu sei, as coisas que estão relacionadas à universidade, que estão dentro da universidade, mas no interior também tem as suas unidades, também tem muita coisa pra fazer, muitos laboratórios, muitas coisas importantes lá. Os bandejões e os centros de práticas esportivas, os ginásios, as quadras. Mas é que eu não tenho muito conhecimento desses campos, né? Eu vim mais trazer uma noção geral sobre a existência desses campos e onde que eles ficam, as cidades, pra vocês conhecerem e pensarem na hora de, talvez, fazer uma transferência? Ou até na hora de fazer a inscrição, né? Quem ainda vai prestar a FUVEST e não prestou, poder escolher, ou até, né, no SISU, poder escolher outras opções de outras unidades da USP pra ficar mais fácil ou mais barato, ou, né, perto da família, ou perto de um lugar, ou, sei lá, alguém que enjoou de São Paulo, conheço gente que quis ir pro interior, fazer faculdade no interior, porque enjoou de São Paulo e aí viu a oportunidade de ir pro interior por meio disso da universidade. Então, é uma opção aí também pra vocês, caso queiram mudar de lugar, enfim. É isso. Caso vocês queiram acrescentar alguma coisa aqui nos comentários, pode ser uma correção, uma sugestão, uma indicação, algo pra falar do campus de vocês, caso vocês sejam de outro campus da USP e tirar dúvida da galera, deixem tudo nos comentários. Compartilhem esses vídeos com os colegas de vocês, com os amiguinhos que estão querendo prestar, USP que estão querendo entrar, ou que já estão, né, já querem transferir, querem mudar de casa, mudar de cidade, não sei, ou de curso. Enfim, e é isso que eu tinha pra dizer. Até a próxima. E aí E aí E aí